A Força-Tarefa para a Limpeza dos Córregos de Goiânia conta com cerca de 70 pessoas e faz parte de um programa de preservação do meio ambiente, desenvolvido pela Prefeitura por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a Comurg. O trabalho dura praticamente o ano todo. Nós temos mais de 29 leitos de córregos para limpar, e a gente termina um, passa para o outro, depois volta de novo. É o ano inteiro esse tipo de serviço. As equipes se revezam fazendo a roçagem e a limpeza também nas margens dos córregos. Dentro e fora da água, os trabalhadores encontram de tudo. Dos objetos mais comuns, como sacolas de lixo e pneus, até coisas bem diferentes. O mais estranho que eu já presenciei foi um carrinho de supermercado. O lixo não vem para cá sozinho. A população é a maior responsável por toda essa sujeira. E aqui nós temos um exemplo claro do que não pode ser feito de forma alguma. É o exemplo da dona daquela casa lá. Ela criou o hábito de não colocar o lixo na porta da rua para o lixeiro levar. Todo o lixo produzido na casa, ela acaba jogando pela janela na parte dos fundos da casa. E olha só como ficou a situação. Um monte de lixo às margens do córrego. Isso naturalmente acaba parando dentro da água, dentro do córrego. Só para que vocês tenham uma ideia, todo dia a Comurg que faz a limpeza tira em média 300 quilos de lixo nos córregos aqui da capital. O trabalho de limpeza não deve parar e a prefeitura espera contar com a ajuda da população. É uma questão de conscientização. Nós temos que cuidar do meio ambiente. É o lugar que nós convivemos, criamos nossos filhos. Então é um absurdo a prefeitura gastar durante o ano inteiro para retirar uma média de 300 quilos por dia de lixo de dentro dos córregos. Isso aí dá uma média de 7 toneladas por mês. Então é um absurdo a prefeitura.